A palavra-chave do poepéreo, assim como a palavra-chave, todo ciclo gravídico-poeperal é essa aí, ambivalência. Ah, os slides vão ser disponibilizados depois no site, podem ficar tranquilos, vocês podem só prestar atenção, não precisa ficar copiando. Ambivalência, gente, é uma palavra que nos convida a olhar para dentro. Porque nós, homens, seres humanos, nós temos um desejo de sermos claros, límpidos, lineares, coerentes. Nós não somos. Nós somos um poço de incoerência. A ambivalência é a nossa marca, é a nossa impressão digital. A Ana Carolina, lá no ano de 2000, 2001, lançou uma música chamada Quem de Nós Dois? E o Brasil inteiro fez essa mulher rachar a velha de dinheiro cantando assim. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E por que todo mundo canta essa música a plenos pulmões? Porque essa música nos reflete. Porque ela diz que ela faz o raio-x da nossa aula. Nós somos isso aí. Nós não somos um bico bonitinho colocado na parede. Nós não somos uma boa carga de pensões. Nós somos tormentosos. Nós somos cheios de nuances que a gente não conhece, que a gente evita olhar e para as quais nós não temos perguntas. Nós somos uma série de perguntas sem resposta. Então, a ambivalência é a característica que mais ressalta no período gravídico-porimperal. E qual que é o problema da nossa cultura? A gente idealiza esse momento. Se vocês forem prestar atenção nas propagandas de maternidade, de Dia das Mães, todas esfumaçadas, todas absolutamente dígicas, todas em câmera lenta, com a criança correndo por um bosque verde e frondoso, em câmera lenta. E a mãe, assim, esperando essa criança e tem um abraço. Não tem leite, não tem pum, certo? Não tem nada, não tem olheira, não tem cansaço. E essa idealização da maternidade promove um encontro dramático com o real. Frustração é uma palavra que significa a diferença entre o que a gente idealiza e o que a gente vive na realidade. Então, a maternidade é uma entidade que nasce junto com esse nascimento dessa criança, promovendo uma frustração inequívoca. Certo? Nós vamos falar dessa frustração. Então, nós nos encontramos com o real que é muito menos glamouroso e muito mais cheio de desafios do que todas as pessoas à nossa volta, do que toda a cultura tinha nos dito. Então, tem um certo segredo, tem um desvelamento que é feito só dentro do seu quarto, no silêncio, no escuro do seu quarto, que ninguém havia me contado. Isso é o Poirpério, certo? Antes da gente falar de Poirpério, eu quero abordar brevemente quais são as ambivalências típicas da gravidez subalculsa inteiro, mas só para vocês saberem como a ambivalência é uma característica presente em todos os momentos do ciclo gramíntico. No primeiro trimestre, a ambivalência natural, isso não tem nada de patológico, nada do que eu vou falar aqui hoje tem patologia. Eu decidi, por exemplo, não falar de depressão pós-parto, para que vocês possam sair daqui achando que tudo que eu falei é absolutamente normal e previsível. E depois, se vocês quiserem no debate, a gente pode abordar a depressão pós-parto. Mas a ambivalência do primeiro trimestre é ter ou não ter o bebê. Mesmo os bebês planejados, sonhados há anos, mesmo aqueles bebês frutos de fertilização assistida, as mães passam por essa ambivalência. Por que que passam por essa ambivalência? Porque ela está pensando se eu vou ter competência para fazer isso. Quais as mudanças que a chegada da maternidade indelevens vão trazer à minha vida. Quais são os prejuízos que eu vou ter. E isso aí é uma fala muito pós-moderna, nós vamos falar disso daqui a pouco. Estamos pensando em como a nossa liberdade vai ser essenciada. A maternidade hoje, na nossa cultura pós-modernista, está cercada de um significado de perda de liberdade. A maternidade é uma certa cela de prisão que o sujeito pós-moderno ganha, pela visão que ele tem da vida. Então, essa ideia de ter ou não ter o bebê é uma ideia natural que deveria ser acolhida pela cultura. Aqui a gente tem um problema de saúde pública, por exemplo. Se nós tivéssemos normalizado de que uma grávida de primeiro trimestre, como parte dos sintomas físicos do vômito, do enjoo, ela também está vomitando. As dúvidas dela sobre ser ou não mãe, a gente poderia, por exemplo, acreditar que dentro dessa normalidade, quando a mulher não deseja o seu filho, ela não corre o risco de ir para um aborto ilusivo. Eu fico sempre me perguntando qual o percentual de mulheres que realizam aborto ilusivo, porque se confrontam com essa univalência no primeiro trimestre, poderia ter sido evitado se a gente transformasse esse tema num tema naturalizado na nossa cultura. No segundo trimestre, a univalência é se o bebê está tendo ou não. Aí nós já passamos a fase mais grave dos sintomas físicos do primeiro trimestre. É a fase do reino da barriga, onde a mulher está super orgulhosa da sua barriga. Eu costumo dizer que é a única fase em que a barriga da mulher é uma commodity. É a única fase em que ela se orgulha da própria barriga. E aqui, por exemplo, a classe média tem um fenômeno muito interessante, que é os excessos de exames. A ansiedade natural para saber se o bebê está bem ou não, sobretudo quando ele começa a mexer, se ele fica mais quietinho, a mulher começa a projetar se ele está bem ou não, o que está acontecendo. E, sobretudo, as projeções sobre se o bebê mexe muito, se o bebê mexe um pouco, se ele vai ser um bebê hiperativo, se ele vai ser um bebê preguiçoso e coisas do gênero. No terceiro trimestre, a univalência está sobre o processo que virá de expulsão do bebê. Porque aqui a mulher começa a se conectar com a ideia de que o bebê vai deixar de ser dela. E que o nascimento vai ser uma fronteira clara da perda da exclusividade do bebê para o mundo. Então, isso também gera muita ambivalência. E, obviamente, está chegando o point of no return, que é o parto. O momento de que aí não tem mais jeito. Na hora que você expulsa o seu filho e ele vem à vida, você efetivamente passa a ter as obrigações de cuidado diária com essa criança, com esse bebê. O parto, que é o tema da nossa abordagem durante todos esses três dias aqui, é um ritual de mudança de fase. O parto, uma das questões psíquicas associadas à necessidade de a gente falar de parto, é porque o parto é um portal. É um portal de nascimento de uma nova identidade. Então, como toda mudança de fase, em todos os rios de mudança de fase, nós estamos celebrando a morte em vida. Certo? Então, o parto é um convite para que a mulher se permita morrer. Então, quando as doulas, por exemplo, fazem o suporte da grávida, eu costumo dizer que a doula ajuda a mulher a se jogar no abismo do parto. E que as mulheres muito controladoras, que não se entregam ao trabalho de parto, têm aquelas paradas, precisam de muito auxílio para se entregar a esse abismo, porque são mulheres que estão desacostumadas a perder o controle, que tem a ver com a questão da equivalência que a gente estava falando. Então, a morte simbólica que acontece no parto vai ser atualizada e elaborada no puerpério. Então, veja, o tempo inteiro, o que acontece é que, nessa fase, as pessoas exigem da mulher e da família um comportamento sorridente. A idealização da maternidade faz com que a mulher seja obrigada a sentir o filho o tempo inteiro como uma bênção. E toda a incapacidade da mulher de se conectar com a alegria suprema da dádiva divina, de ter um filho, é julgado culturalmente. Então, essa mulher não tem espaço para a expressão da ambivalência emocional natural que ela sente nesse momento. Então, o que a gente precisa pensar é que o puerpério não é uma fase, são várias fases. A mulher passa por várias fases do puerpério. E puerpério, segundo a literatura mais atual, não são os 40 dias. Puerpério, aproximadamente dois anos. E por que essa marcação de dois anos do puerpério? Porque nos dois anos começa a fase de autonomia da criança. A criança dá um tchauzinho para a mãe e vai descobrir o mundo. Tanto que os norte-americanos chamam as crianças de dois anos de terrible tools. Porque é a hora que o menino fica impossível que ele se descobre neurologicamente, separado da mãe. Até os dois anos, a formação do neocórpico, de todas as estruturas cerebrais do bebê, fazem com que ele ainda não tenha clareza da diferença de self entre ele e a mãe. Com dois anos, cai essa ficha e ele fala, vai para lá, eu vou para cá. Cara, isso é tudo de bom, ponto com, ponto br. Vamos para lá. E aí a mãe começa a correr atrás da sua criança. Bom, esse gráfico que eu coloquei para a gente pensar juntos, veja o que é o puerpério. Cada um desses círculos concêntricos representa um eixo sistêmico de influência da nossa vida. Nós somos aquele contínuo preto do centro que estamos imersos em vários núcleos de pertencimento humano. Então, a gente está dentro de uma família nuclear, que é a família que a gente cria, a família que começa com a chegada desse bebê. Fazemos parte de uma família extensa, que são os nossos ancestrais, os nossos tios, primos, cunhados, etc. Avós. E temos uma comunidade e uma cultura. Todas essas zonas de pertencimento humano são um estressor sobre essa mulher puépera. Todas essas entidades pressionam a mulher por um comportamento adequado. E, além de tudo, elas também trazem padrões de comportamento, mitos, segredos e lealdades familiares. Não raro, no puerpério, isso não é raro que eu vou dizer, no puerpério existem revelações de segredos familiares. Porque, na hora em que a filha se transforma em mãe, a mãe dessa filha, a avó do bebê que está nascendo, constrói um novo significado sobre essa filha e dá a ela a entrada ao conhecimento de histórias de família que ainda não tinham sido reveladas. Isso é mais um estressor. E, na linha horizontal, a gente tem a passagem do tempo com os estresses que são parte do desenvolvimento e que, às vezes, são impredizíveis. Nós estamos falando aqui de uma concepção de vida impermanente, imprevisível, instável, e que o tempo inteiro nos coloca desafios. Então, primeira coisa do puerpério, fusão com o bebê. O puerpério é o momento para que você permita todo o contexto favorável a que a mulher se funda com esse bebê. Aí eu quero começar a falar de pós-modernidade, que é a nossa época histórica. Quem quiser ler mais sobre isso pode ler um livro chamado O Mal-Estar na Pós-Modernidade, de Zieg Wurt Bauman, que é um sociólogo polonês maravilhoso, 84 anos de idade, há 10 anos, escreve um livro por ano. E ele é o Michel Foucault da nossa época. É o cara que eu acho que mais tem feito um diagnóstico sociocultural de quem nós estamos sendo nessa virada de século. O que ele diz é o seguinte, nós somos, hoje, uma sociedade marcada pelo hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer individual como o marcador da existência. Então, todas as decisões humanas são pareadas pela minha vontade de ter prazer. Então, o sujeito pós-moderno não é um sujeito coletivista, ele é um sujeito individualista. Se a gente for pensar, por exemplo, como o sintoma da nossa época, os nossos maiores brinquedinhos começam com eu. iPod, iPad, iPhone, certo? Então, eu estou no centro do universo. Conversas de adolescente sobre namorado é assim. Aí a menina está lá, porque o fulano, porque o fulano, fulano é adolescente, e fala assim, miga, tá bom pra você? Tá bom pra você? Aí a menina, não, não tá bom. Então, se não tá bom pra você, termina. Então, essa é a frase que exemplifica como nós estamos criando os laços na nossa vida. Os vínculos pós-modernos, eles são frágeis, eles se dissolvem lá, eles viram pó, porque nós somos expertos em seduzir e pouquíssimos expertos incompetentes em manter laços. A gente não sabe mais ceder, porque ceder implica em sacrifício, e sacrifício implica em uma perda para esse eu que precisa ser nutrido o tempo inteiro. Ok? Então, nós estamos num contexto cultural que dificulta esse processo de fusão emocional com o bebê. Então, a pergunta de por que a gente está sendo conclamado a intervir tanto com essas mães buéteras, é porque a gente está num outro contexto sociocultural, que faz outro tipo de impressão sobre essa mulher. Ok? Isso não seria uma necessidade numa época mais moderna, há 50 anos atrás, por exemplo. Principalmente porque, como a Léo trouxe ontem na vida aula dela, a gente tinha todo o amparo da rede social e da rede familiar. Então, aqui, quais são os fenômenos da nossa época?